O vice-presidente em exercício, Geraldo Alckmin, comemora a aprovação de urgência do novo arcabouço fiscal. Agora é a Luciana Verdolim que traz as informações. Olha, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que aguarda com expectativa a votação na semana que vem do arcabouço fiscal lá na Câmara dos Deputados. Ele participou ativamente dos encontros com o relator, o deputado Cláudio Cajado, e recebeu também parlamentares aqui no Palácio do Planalto. E fez questão de ressaltar que a proposta foi elaborada pensando, inclusive, de retirar o tema da Constituição. Alckmin acredita que a proposta já está bastante madura. Acho que mostra confiança na proposta que vai levar a uma redução da dívida sobre PIB, estabelece metas de superávit primário e estabelece de maneira inteligente controle de gastos com teto e piso. Então, acho que nós podemos aprovar rapidamente a ancoragem e, em seguida, uma outra reforma estruturante, que é a reforma tributária, que eu tenho defendido que precisa encerrar essa votação neste ano. Temos que aproveitar sempre o primeiro ano para reformas mais estruturantes. O entendimento aqui dentro do governo é de que, apesar de não existir ainda um consenso, é possível sim aprovar o texto. Ainda existem resistências, inclusive dentro da chamada base aliada. Pressões para alterar textos da proposta. Mas a avaliação é que não existem outras opções. O novo arcabouço precisa ser aprovado. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, tem reclamado que passou os últimos dias garantindo que o PT votaria a favor da proposta e que todos os presentes na discussão dessa semana votaram sim. A questão deve ser levada ao plenário na terça ou quarta-feira. Guimarães tem dito que ela não é perfeita, mas que é possível neste momento. De Brasília, Luciana Verdolim. Agora temos também Dora Kramer nos fazendo companhia nesta quinta-feira aqui no Jornal Jovem Pan. Dora, bem-vinda mais uma vez. Ótima noite a você. Mostramos agora então Geraldo Alckmin exaltando a aprovação da urgência do novo arcabouço fiscal. Já fazendo aí um pedido para que isso seja um trampolim para se discutir a reforma tributária. E eu sei que você tem bastidores a respeito dessas articulações do arcabouço para a gente, né? Boa noite Lívia, boa noite Daniel, boa noite para todos. Olha, é assim, é uma informação interessante para você ver como é que o governo já está dando como certo. Não tem problema, vai passar, a gente está dizendo isso aqui desde o início. Há insatisfações, sim, à direita e à esquerda. A direita vai espernear ali um pouco e à esquerda, vamos dizer assim, o PT vai engolir o sapo. As insatisfações estão todas caladas, elas existem. Falei hoje com umas três pessoas do PT que um deles até me disse assim, Ah, eu prefiro dizer que o pessoal do PSOL me representa, o pessoal votou contra a urgência e vai continuar votando contra do mérito. E essas pessoas do PT que dizem que o pessoal te representa, dizem assim, porque pensamos como eles, mas não podemos externar essa opinião. E para vocês terem uma ideia de como o governo já está dando como certo, já está tratando de se articular quanto à relatoria lá no Senado, a relatoria do arcabouço. E foi sondado o senador Eduardo Braga, do MDB, ainda não deu resposta para ser o relator do arcabouço lá no Senado. E se ele topar essa empreitada, ele não será então o relator, nem o presidente, como vem sendo aí aventado, da CPMI do 8 de janeiro. Se fosse dada, se hoje eu pudesse apostar no que o senador Eduardo Braga prefere, eu diria sem medo de errar, ele prefere a relatoria do arcabouço fiscal. A Dora tem acertado nos últimos palpites, é importante destacar, né Dora? Vamos aguardar então os desdobramentos e vamos repercutir isso ao longo do jornal. A Petrobras...